O idoso, quando ele se torna idoso, ele volta a ser criança, ele fica dependente. E tem muitos que sofrem por terem doenças muito complicadas, no caso do Alzheimer, e muitas pessoas acabam abandonando. Então, eu acho que é uma crueldade de alguém que tem esse tipo de postura, pelo idoso que já teve experiência de vida e que tratou da pessoa, que foi pai, que hoje é avô. Então, que as pessoas tenham essa consciência, essa afetividade, e que não abandonam de maneira alguma. Pelo contrário, assim como uma criança, cuide, mas cuide com carinho, com afeto, não como um abandono, como a gente vivencia no dia a dia. Eu acho que é uma corrente positiva de um falando para o outro, o que a gente fala de boca a boca, e mostrando exemplos de pessoas que tratam bem as pessoas, para que isso se torne um exemplo, um incentivo, e que daqui a alguns anos a gente nem precise mais fazer esse tipo de pedido. E eu quero agradecer a todos aqueles, e esse programa que tem esse foco tão importante, é essas pessoas que abraçam essa causa, que deram o seu depoimento, e você que também vai dar o depoimento, e não só dar o depoimento, colocar em prática isso tudo que eu falei.